Eu acho que a discussão não é uma alteração na norma que mudou isso. Hoje, acho que o ambiente de TI no governo federal é excessivamente descentralizado, é excessivamente disperso. Isso é um problema e é um problema que precisa ser enfrentado. Não acho que essa norma colabora nem para um lado nem para outro. A situação de descentralização e dispersão, ela já é real e existente. Eu acho que essa norma traz muito mais uma demanda de formulação estratégica que antes não havia, do que propriamente uma permissão para uma estratégia descentralizada ou contraditória. E nesse sentido isso pode ser visto até como positivo, à medida que as pessoas formalizam e põem no papel o que querem, podemos partir para o debate, porque hoje a descentralização ocorre sem formalização, sem uma discussão de qual é a real intenção de cada órgão. Mas tudo isso é periférico a uma discussão efetiva da estratégia de TI de governo. Agora mudou também a questão do... Para você ter um projeto de TI em andamento, em execução, num ministério, num órgão público, você pode começar a executá-la através de um... Basta que você tenha um estudo preliminar da coisa. Antigamente, pela IN4, você tinha quatro itens, quatro etapas que você tinha que cumprir necessariamente para que você pudesse colocar o projeto em andamento. Você fazer um projeto com base só num estudo preliminar, não é temerário, não há um risco de amanhã você quebrar a cara no meio da execução do projeto, ter que voltar atrás para fazer uma coisa que você poderia ter estabelecido antes, se você tivesse estudado com mais calma? Queiroz, eu não sou daqueles que acreditam que ao governo é possível não errar. Isso é um absurdo. Qualquer atividade humana é sujeita a erro e, inclusive, precisa do erro para crescer. E há um pouco essa ideia esquisita que governo não erra, porque o planejamento mágico prévio e o conhecimento aprofundado vai resolver tudo. Isso não é fato, isso não funciona assim. Então, de novo, mais as práticas do que o que está escrito na norma. Se você tem aqueles quatro artefatos lá, do primeiro momento, feito por gente competente que sabe o que está fazendo, isso certamente ajuda e certamente vai colocar isso em andamento. Se você não tem essa estrutura e isso, ao invés de ajudar, atrasa processos que provavelmente iam ajudar a evolução, mesmo não dando certo, eu não vejo temeridade nisso. Eu acho que nós temos que aprender em movimento, aprender no processo. A burocratização apenas e a regulamentação não substituem um planejamento adequado. O fato de eu não saber planejar não é enfrentado por uma norma que diz que eu sou obrigado a planejar. Eu preciso aprender a planejar. Então, eu acho que uma coisa não se relaciona especificamente com a outra. Vocês vão... de que maneira impacta aquele decreto 8.135 na data-preve? Vocês estão inseridos? Eu digo isso porque um dos pontos da IEN Nova, segundo a SLTI, foi endereçar os órgãos que estavam dizendo assim, olha, saiu o decreto, saiu a portaria, regulamentou e tal, e agora os órgãos têm que começar a fazer essas contratações e tal. Vocês estão inseridos de que maneira na questão dessa segurança, da rede segura, da TI segura? Olha, nós, obviamente, aquele decreto ajudou a nortear todo o governo rumo a um processo de crescente profissionalização em todas as dimensões da segurança. Não apenas as empresas públicas, mas também a própria proposição dos clientes, a forma como os clientes se organizam. Nesse sentido, é muito positivo. Como isso vai andar, até por conta da discussão de descentralização que fizemos antes, provavelmente alguns órgãos vão conseguir com esse decreto alavancar avanços significativos e outros vão ficar no mesmo processo anterior. Então, de novo, eu não acredito no poder redentor de norma alguma. A prática orientada por esses processos é que pode fazer a diferença. Então, esse decreto vai alterar o cenário se gestores públicos agirem nessa direção. Só o decreto aponta um caminho que precisa ser trilhado. E aí, no caminhar, é que essas questões vão ser definidas. Mas o decreto em si não colocaria uma dinâmica mais centralizadora do que a descentralização mais vista hoje? No momento de puxar as estatais para protagonistas nesse... Eu gostaria que assim o fosse. E isso está embutido na letra do decreto. Agora, eu consigo enxergar no mesmo decreto um monte de maneiras disso não acontecer se os gestores públicos não se convencerem disso. Então, repito, o decreto em si não faz muita coisa. Então, sim, acho que o caminho é uma centralização, uma organização da estratégia, uma profissionalização da infraestrutura básica, uma centralização dos sistemas de governo e uma coordenação disso. Defendo isso há muito tempo. Se o decreto vai ser o instrumento que finalmente vai nos apontar nesse bom caminho ou não, aí eu preciso responder a posterior e não a anterior. Ele certamente pode ser um auxílio, mas repito, minha preocupação com o normativo costuma ser muito baixa. Quero discutir contratos, processos e elementos de mudança concretos, não apenas normativos. Na prática não viabiliza? Ou não? No caso de vocês não muda nada? Quem é cliente de vocês vai ser, os outros não vão ser. Tudo o que está no decreto podia ser feito desta mesma maneira sem o decreto. Esse é o meu ponto. Então, todo o processo que está no decreto já podia ter sido feito, não foi. Se o decreto vai apontar nessa direção ou não, é na mudança da prática dos gestores, não apenas pelo decreto.